Como é bacana também a nossa cozinha de hoje, gente maravilhosa, a gente vai te mostrar uma receita de creme de galinha. Quem é que não gosta de creme de galinha? É super rápida de fazer, com ingredientes bem acessíveis, né? E é uma delícia. Quem vai apresentar pra gente é a nossa chefe, Kézia Barroso, que já esteve aqui com a gente. Tudo bom, Kézia? Tudo bem, prazer estar aqui de volta, viu? O prazer é nosso, tá? E antes da gente ir pra nossa receitinha, opa, quase que enganchou aqui, vamos bater um papo? Porque você já veio aqui, a gente já te apresentou, mas tem gente, né? Nossa audiência é rotativa, tem gente que ainda não conhece o teu trabalho. Então vamos falar um pouquinho da Kézia enquanto chefe, há quanto tempo você tá aí nessa história, nesse caminho, nessa caminhada, hein, Kézia? Bem, desde 2019, né? Aprendendo, ensinando o que eu sei, adoro compartilhar e também levando muita saúde e bem-estar, né? Pras minhas clientes e pra minha audiência também, meus seguidores lá na minha rede social, arroba que deliciapitch, tá certo? Isso porque a Kézia, ela investe muito, né? A especialidade dela são essas receitas mais saudáveis, né? A gente fazendo, você procura sempre fazer substituição, né, de ingredientes pra tornar essas receitas. E é o que a gente diz, isso não quer dizer que vai perder o gosto, porque não existe mais isso não, gente. A comida pode ser saudável, pode ser fit, como ela botou aqui, e ser deliciosa também, né, Kézia? Perfeito, porque os ingredientes naturais, eles são deliciosos. Os ingredientes in natura, eles além de serem bastante saudáveis, eles têm bastante sabor. A gente precisa saber apenas como combiná-los e tempo de coxão é muito importante. Por exemplo, uma receita como essa de creme de galinha, você vê, são ingredientes acessíveis, naturais e que você tem na sua casa. O grande segredo está nesse caldo delicioso, como temperar ele. Olha, é o que a gente sempre diz aqui, a gente sabe disso, as receitas, elas são praticamente as mesmas, né? Tem um passo a passo. Mas cada chefe tem um segredinho, acrescenta um ou outro ingrediente, faz trabalho de pesquisa pra ver o que pode incrementar. E é esse segredo que faz toda a diferença. Daí quando a gente come um creme de galinha, diz assim, mas esse creme de galinha tá diferente, né? É a mesma receita, mas incrementada, né? Com aquele segredinho. Isso você faz muito bem, né, Kézia? Isso, a minha especialidade é recriar a receita. Eu gosto que a pessoa coma e remeta, nossa, parece a comida da minha mãe, ou então, nossa, é fit mesmo. E eu digo, é fit mesmo. O meu prazer é que a pessoa tenha prazer em comer e ter saúde também, né? Agregar saúde, bem-estar e sabor. Tem coisa melhor, gente, do que a gente comer e ser saudável? Aqui é todo zero lactose, zero glúten. Pra quem é alérgico a trigo, ao glúten, pra quem é alérgico a leite, pra quem é alérgico a lactose, isso aqui é uma receita super saudável que todo mundo pode comer. E não quer dizer que esses produtos sejam difíceis de comprar ou que sejam caro? Não, é tudo bem acessível, né? É isso que você procura, né, Kézia? Exatamente. Tá certo, gente. Então, vamos pra nossa receitinha maravilhosa de hoje, que é esse creme de galinha. Vamos botar na telinha, então, a cartelinha com os nossos ingredientes, pra quem tá em casa e anotando tudo direitinho. E a gente vai também mostrando aqui o passo a passo. Vamos lá, Kézia? Mostrar ingrediente por ingrediente? Vamos? Vamos precisar de meia xícara de molho de tomate, pode ser um caseiro ou pode ser também comprado pronto, uma xícara de leite de coco, uma colher de maisena, amido de milho, meio quilo de frango desfiado, cozido e temperado, uma xícara de milho fresco, esse aqui é zero sal e zero açúcar, o caldo, né, que eu cozinhei o frango bastante saboroso e uma xícara de leite. Tá certo. Esse caldo, como ela explicou, é o caldo do cozimento do franguinho que tá aqui desfiado, só que você acrescentou um ingrediente misterioso, que é o teu segredo, né, Kézia? É, o segredo, gente, nada mais é do que temperos que combinam com o frango, né, que ele vai realçar o sabor e vai trazer mais nutriente a essa proteína que é riquíssima já, né? Tá bom. A gente não vai mostrar agora porque a gente fica aqui com as etapas, né, durante o decorrer do programa, mas vamos explicar como é que é o modo de preparo, Kézia? Desse creme maravilhoso? Bem, o modo de preparo é muito simples, você vai cozinhar na pressão o frango, né, com os temperos a gosto, pimentão, pimentinha de cheiro, salsinha, cebolinha, coentro, páprica defumada, sal, azeite de oliva e depois você pega e eu faço pra desfiar o frango, gente, basta saculejar a panela de pressão. Porque já tá tão molinho, né, Kézia? Ai, que dica maravilhosa, ela só faz mexer, já sai desse jeito, Kézia? Já sai assim. Minha nossa senhora, olha, então o segredo é você deixar cozinhar bastante, né, pra ficar molinho e aí você só dá uma mexedinha e já sai no ponto. É, sai soltinho, ó, ainda tem aqui os pedacinhos de tempero ainda, ó, vendo? E aí você coa, né, pra separar o caldo do frango. Pronto. Aí a gente adiciona, né, no liquidificador, a gente vai adicionar, separa metade do caldo, tá, adiciona metade do caldo, certo, metade do milho pra bater junto, pra dar aquele gostinho de festa junina, né? Ai, que delícia, viu? A água do cozimento do frango vai junto, do milho vai junto. Pode deixar, né, não precisa escorrer, então. Não, coloca só a metade do leite de coco, só a metade, tá? Certo. Ó, e nem todo mundo usa o leite de coco na receita do creme de galinha, né, já é uma dica sua. É, eu gosto de usar o leite de coco, porque quem é intolerante à caseína, que é a proteína do leite, ou intolerante à lactose, vai substituir, né, o creme de leite, vai substituir o creme de leite, vai encorpar mais na hora do cozimento. Pode usar o creme de leite só no final também. Eu não uso o creme de leite, porque nós vamos usar um pouco de leite sem lactose aqui também, tá? Pronto, então tá aí a dica, porque a gente fala sempre das substituições, mas super saborosas do mesmo jeito. Vou colocar um pouco de frango aqui, que além de deixar mais grossinho, vai dar mais sabor de frango ao nosso creme de galinha, tá? Pronto, então na verdade você usa metade mais ou menos dos ingredientes pra passar no liquidificador e dar aquela encorpada no nosso creme de galinha, né, Kézia? E aí a gente vai adicionar um copinho de água aqui também, tá? Pra bater junto. Aí a gente vai bater, depois a gente vai transferir pra panela pra cozinhar tudo junto, colocar o amido e deixar engrossar. Tá bom. Deixa eu perguntar pra minha produção, dá tempo da gente bater agora tudo no liquidificador, André? Ou a gente deixa pra... Tá, então vou pedir o seguinte, sobe o som aí, você pode bater, já pode bater os ingredientes. A tampa tá aqui do lado, ó. Coloca a tampinha aí, aí a gente vai subir o nosso som, né, tá ligado direitinho? É Kézia, o nosso liquidificador. Tente tudo pra você se ligar Tente tudo pra você interagir Tente tudo pra você se informar Tente tudo pra você se divertir Tente tudo pra você Tente tudo pra você Tente tudo pra você se ligar Tente tudo pra você interagir Tente tudo pra você se informar Tente tudo pra você se divertir Tente tudo pra você Certo. Porque o frango, ele já tem a sua gordura do cozimento. E vai saltando também na hora que você esquentar aí, né? E também tem a gordura boa, saudável do leite de coco, né? Do leite de coco, é verdade. Aí, então, vamos adicionar um pouco Gente, é muito importante a hora de misturar os temperos, tá? Tem que encorpar tudo muito bem Então, vamos botar em contato aqui o frango com o molho, né? Que a gente bateu Aí a gente vem, logo em seguida Tudo, gente, o sabor depende tanto do tempero Quanto do tempo de cocção e da ordem das misturas Então, a gente vai adicionar agora o molho de tomate Pra dar cor e realçar o sabor também Eu não coloco o tomate aqui picado Porque ele solta muita água E ele pode amolecer e desandar um pouco, tá? Tá certo. Então, é o seguinte Ela vai botar agora os outros ingredientes Eu vou deixar a Kézia aí preparando O nosso creme de galinha delicioso, tá? E tem comida, né? Vamos provar agora o sacrifício que eu faço pra vocês, né? Vamos provar o nosso creme de galinha maravilhoso E aí, Marquinhos, do Pará Daqui a pouco, no break, você vem provar Mas você sabe que a gente come aqui com trilha sonora, né? Então, enquanto a gente prova Eu queria que você cantasse mais uma aí pra gente Olha Que a Kézia arrasou E essa é nossa É sério Comecei a beber Espero Ao pensar em você Eu tento, tento, mas nunca vai E com cansaça, essa saudade sai Vem Adoro Vou, dói meu coração Vou, na verdade, sem você Não